Quando olhamos no espelho, vemos a beleza externa. É raro ter um dia em que nós não olhamos no espelho para nos arrumar e corrigir alguns detalhes que vai nos apresentar melhor. Mas existe outro espelho que nos mostra como estamos por dentro de nós mesmos. Este sem dúvida é o maior espelho para nos espelhar. A Bíblia, a palavra de Deus inspirada e viva. Ela é a nossa pússola, nosso guia, nosso GPS com destino à vida eterna. Nela não há engano, não há hipocrisia, não há mentira, não há esperanças falsas ou interesses pessoais. Ela não nos julga, mas nos ensina que não devemos julgar a ninguém. Ela não nos oprime ou nos obriga a fazer algo, mas ela liberta da opressão e nos dá o direito de escolha. Ela é objetiva com o propósito de levar o homem de volta a Deus, o seu Criador. Desde o primeiro livro até o último, apresenta a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio à terra para nos salvar do pecado e da morte eterna, da tristeza, da solidão, da dor e muito mais. Jesus ensinou belas lições sobre serviço e amor, além de ter realizado muitos milagres. E ainda faz milagre. Nela, encontramos a palavra que alimenta nossa alma e o nosso espírito. Ela nos corrige, nos consola, nos ensina, traz vida, paz e proteção. Ela nos renova a cada vez que a lemos, trazendo convicção e segurança. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Leia a Bíblia e você nunca ficará confundido. Leia a Bíblia e você nunca ficará confundido. Leia a Bíblia e você nunca ficará confundido.